Paz, Deus! Tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo de hoje eu venho aqui falar pra vocês uma novidade que se Deus quiser, a partir de amanhã eu vou começar a trabalhar. Ah! Tô feliz, tá? Ora pra nós, pra Deus abençoar, que foi uma preparação de Deus. Depois eu conto pra vocês como que foi. Mas aí, como... O que é que é a roupa que eu vou trabalhar amanhã? O que é que vocês acham dessa roupa? Essa bolsa... Gente, sabe quantas vão ter essa bolsa? Acho que quando... Noé tá convidando um pouco pra enganar. Eu comprei ela. Pensa na bolsinha. Vou mostrar uma de pé. Bem bonitinha. Tá vendo, ó? Ela é couro, mas faz muito tempo. Muito tempo mesmo que eu comprei ela. O que é que vocês acham dessa roupa? O que é que eu falei pra vocês do tênis branco? Tá vendo, ó? O tênis branco fica bem com tudo. Paguei baratinho nesse tênis. Tá? Paguei barato nesse tênis, porque eu sou assim. Quando eu quero uma coisa, eu espero ir pra promoção. Aí, quando chega na promoção, eu vou lá e compro. E tem essa sapatilha aqui, ó, que eu ganhei da minha cunhada, da Santa Lula, que ela é uma fofo linda. Tá? Gente, tem essa roupa aqui. Esse vestidinho aqui, eu amei ele. Eu comprei ele em um site, que eu vou passar o número... Eu vou passar o link do site pra vocês, comprar roupa lá. É um site de roupa barato, que entrega direitinho, tá? Entrega até mais rápido, porque aqui na Bahia, geralmente, leva uns 15 dias pra entregar as coisas. E eles entregam bem antes. E eu gosto, tá? Não vou falar, assim, que é roupa, assim, muito... É roupa básica pra você usar. Você vai na igreja, você vai sair dia a dia. Então, vale a pena comprar. E se você for esperta, você compra até pra revender. Tá bom? Porque tem uns precinhos ótimos esses vestidos. Se eu não me engano, acho que eu paguei 59 reais nele. Ele é todo fofo. Eu tô pensando em assim. Tá vendo? Eu adoro um cinto. Tá? Minha bolsa... Meu embornalzinho de Davi. Ai, adorei. Acho que é isso aqui. Vou mostrar pra vocês. Ah, não. O embornalzinho de Davi com as pedras. O que é que vocês acham desse look? Deixa eu puxar um pouquinho. O ferro tá no chão, gente, porque a roupa se passa lá fora, em cima da tábua, né? Mas você sabe que a gente não passa a roupa em cima de tábua. A gente passa a roupa em cima da cama. Tá? É. Principalmente o que a gente passa na hora de sair. Ó. É, porque se tem uma coisa que eu não perco meu tempo, é... Passando roupa. Olha lá, que bonitinho. O que vocês acharam desse lookito? Eu amei. Ele é bem fresquinho. Adoro roupinha comprida. Bagunça lá. Oi, Lilico. Oi, Henrique. Ah, curioso. Meu marido tá conversando lá fora e ele quer saber com quem que é. Ele quer saber se chegou alguém. Olha lá, curiosidade dele. Daqui a pouco ele vai me bater na porta pra abrir. Pois é, tem esse lookito. O que que você achou? Minha bolsita linda. Vamos ver o próximo. E tcharam! Quem tem aqui? O rosa. Mas eu prometo pra vocês que eu vou passar ele melhor. Gente, esse tecido, ele é muito bom. Tá? Mas eu vou falar que é uma praga pra passar. Tá bom? E pra amassar também. Então, tô preocupada com ele por causa disso. Mas tem esse aqui. Acho que você já reparou que eu adoro um cinto. Mas dá pra tecer um cinto. Mas como eu tô querendo botar aquela bolsinha... Peraí. Vou pegar ela aqui. Né? Eu acho que ela vai ficar legal. Aí vai ficar um lookzinho assim, bem espojadinho, né? O que que vocês acham? Né? Ó. Também fica bom, tá? Só tem essa bolsa, não. Eu tenho a preta. E tenho a vermelha. E tenho... Eu não gosto muito de bolsa. Eu falava pra vocês, eu não sou fã de bolsa. Eu compro bolsa, assim. Muito difícil. Uma vez na vida, tô na morte. Mas... Não gosto de bolsa, não. Compreensão, sapato e roupa. Então, esse lookinho. Com meu tênis branco. Ou... Uma rasteirinha. Tem uma rasteirinha ali. Eu não gosto de rasteirinha também. Não ficar sujo o pé. É. Você vai andando em rasteirinha, daqui a pouco seu pé tá todo sujo. Então, eu prefiro tênis. Ou um chinelinho mais alto. Mas vamos lá. Próximo. Aí, gente. Tem esse vestidinho aqui. Mas eu achei ele muito comprido. Então, assim. Por isso que eu falo que você tem que tomar cuidado com a roupa. Às vezes ela te ajuda, mas até a hora que ela te rebeza. Então, tá vendo? Ele é um comprimento bom. Pra ir na igreja. Ele é bem pra baixo do joelho. Tem uns quatro dedos pra baixo do joelho. Mas vai trabalhar. Ah, eu acho que eu sentei ele um pouquinho a coisa. Em cima do joelho, ó. Já deu uma outra cara, né? Aí eu posso pôr o cinto. Rapaz, eu pôr o meu cinto. Seis horas pra Deus me libertar dos meus cintos. Esse cinto é velho, viu? Eu acho que esse cinto tem uns oito anos ou mais. Né? Meu lookito. Ah. Eu tenho o tênis branco. Ó a diferença do vestido. Um pouquinho mais curto. Um pouquinho a coisa. Ó lá. Quer ver? Ó. Tá vendo? Do vestido no meio da canela. Ó. Um lookinho pai na igreja eu acho que estaria ótimo. Mas pra sair na rua e pra trabalhar, no meio da canela eu não achei que ficou bom, não. Então, eu acho que se ele ficar um pouquinho... Eu tô fazendo isso aqui, mas depois eu vou cortar. Vou colocar um tecidinho pra dentro aqui. Aí, tá vendo? Ele em cima do joelho, ó. Ele não tá curto. Tá vendo? E não tá cumprido. Aí eu tenho esse tênis branco. E tenho esse tênis marronzinho aqui. Tá? Que também foi da promoção. Ai, ai, ai. Ó. Me dá lindinho. E tá vendo pra ele ficar branquinho assim, ó. Quase branquinho. Que isso aqui eu não consegui limpar. Mas, olha. Vocês limpam com veja. Tá? Veja... É. Tem um produto lá até mais barato. Mas veja limpa. Tá bom? Isso aqui faltou lavar um pouquinho mais aqui do lado. Mas se lavar ele limpa. E esse aqui, ó. Vamos ver com esse tênis como é que fica. Porque a estampa do vestido, ela tem um pouquinho de marrom. Então, tá bonitinho também, né? Tá em cima do joelho. Gostei. O tênis marron e o branco, os dois ficam bons. Então, eu vou trocar. E agora, o próximo look. Último, prometo. Penúltimo. E tcharam! Versão jardineira. Jardineirinha jeans. Tá? Aí, assim, tá? Eu vou assim. Um pé de um, um pé de outro. Gente, vocês acreditam que esses dias aconteceu? Eu tava no dentista. Aí, a hora que eu saí lá fora. Vocês acreditam que um dos irmãos mais ricos aqui da cidade é rico pé. Tá? Quando a gente fala de rico, é rico. Tava com o chinelo de um, outro de outro. Então, eu acho que eu também posso ir trabalhar assim. Um tênis de outro. E um tênis de outro. Falei, gente, não acredito. Se eu tivesse um terço daquele dinheiro, eu precisava nem ir no chão. Descalça. Só ia usar, né? Vocês imaginam. Então, essa é jardineira, mas eu não gosto porque eu tô muito gordinha. Então, eu acho que, sei lá. Não fica feio, não. Mas vamos ver, né? E aí, é uma coisa que eu queria falar pra vocês, né? Orar a Deus pra eu poder trabalhar com a minha roupa, né? Que se eu tiver que trabalhar de calça lá... Complicado. A gente vai, mas não vai feliz. Mas espero que com a oração do santo, Deus abençoe que eu vou poder trabalhar. Pelo menos saia preta ou saia jeans. Então, tem essa versão aqui, mas eu não gosto, não. Eu gosto de usar ela, assim, quando eu vou na feira, no mercado, fazer compra. Mas é muito difícil. Então, mais uma jardineirinha. É bem versátil, viu? Dá pra sair em muitos lugares de jardineira. Mas como eu tô precisando... Se tiver alguma irmã nutricionista aí, quiser passar umas dicas pra mim. Porque eu já fiz de tudo pra emagrecer, mas eu não consigo parar de comer. Então, vamos lá. O que vocês gostou mais? Deixa nos comentários aí embaixo. Ah, tem um vestidinho rosa ali também, que ele é lindo. Pera aí. E tem esse vestido aqui, que ele é lindo. Lindinho. Mas eu acho que ele é um pouquinho decotado. Então, a gente precisa seguir aquela regra. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então, não é muito legal, assim, pra trabalhar, não. Tá? Pra sair, assim, uma pizza, alguma coisinha, até dá. Mas aí a gente tem um pouquinho mais de cuidado, né? Mas pra trabalhar, às vezes, tá com pressa ali. Deixa eu virar a câmera aqui. É, você tá com pressa ali, tá trabalhando, não percebe. A blusa acaba baixando um pouquinho, então a gente precisa tomar cuidado disso aí. Mas ele é lindo. Olha lá. Tô apaixonado por roupa longa. E finalmente coloquei a minha sapatilha da Santa Lula. Tá? Que ela é um luxo. De amarrar na perna. Adoro coisa de amarrar na perna. Gente do céu. Esse é o recorte. O que vocês acham? Tá muito espantado, né? Pra trabalhar. É, acho que tá muito espantadinho. Bom, deixa aí embaixo nos comentários aí qual que vocês gostaram mais. E manda aí um oi. E aí, amanhã, na hora que eu for sair pra trabalhar, eu vou postar aí a foto do que ganhou. Deus abençoe a hora pra nós. Depois eu vou contar pra vocês como que Deus preparou essa parte. E Deus abençoe a todo mundo. Faz Deus. E aí, amanhã, na hora que eu for sair pra vocês.